Música Boa tarde meus amigos que estão ligadinhos aqui na TV Alamã O quadro do Salta Bota de hoje vai falar de um assunto muito importante para a agricultura familiar A criação do porco caipira Música E o nosso convidado de hoje é o senhor José Paulo Ferreira Estamos aqui na criação dele de porco caipira Boa tarde senhor José Boa tarde Senhor José Paulo, para que o senhor cria porco aqui? Só para consumo próprio ou o senhor vende também? A gente cria por consumo, mas também assim, quando sobra a gente pega e vende para a produção dos outros Para as pessoas que às vezes a gente procura Inclusive porque a gente tem um erro no nosso corpo aqui Que são os corpos comuns, mas são os comuns bem bacana No caso de dizer assim, os corpos bem, a gente tem muito Então o pessoal procura bastante E a gente cria sempre mais mesmo é só para a despesa Inclusive a gente mata o corpo aqui de mais de 300 quilos Que se eu não me enganar, que se eu não me enganar está gravado aí no WhatsApp de vocês Que dá para apresentar para qualquer um, para as pessoas verem, né? No caso E saber o sistema que a gente cria Aqui os bichos aqui, né? Por exemplo, eu tenho um sistema de criar os bichos aqui Aí tem ali, eu acho que ele é meio que é só para engordar Na realidade, ele não é para desmama Ele não é para... A gente põe ali, até que mais para frente ainda eu vou fazer Um lugar adequado para desmama de torto Porque ali eu tenho só para engordar Engordar torto para a despesa da gente, né? E, senhor José, qual que é a alimentação desses animais? A alimentação deles é assim, tchau Nós temos aqui eles, a gente faz aproveitamento das coisas, vamos dizer assim Aqui nós temos mandioca, nós temos, às vezes, banana, mamão E a ração certa deles mesmo é o milho Por causa que a gente tem, que a gente trata bem mais com o milho mesmo Como o milho normal E daí mais é aproveitamento que a gente faz A comida alimentação deles É importante lembrar que a água faz parte da criação do porco Porque o porco na realidade sem água não vira nada Ele... Ó, porque nós já teve porco sem... Sem as mangueiras direto, ó Caindo direto a água para eles Que deu problema na parte dos figos dele Vocês sabem disso, o Gabriel também sabe Então, inclusive, é uma coisa que é necessária É o mais necessário da criação do porco E como é que é o sistema de irrigação aqui de vocês? O sistema da água minha aqui, ela vem direto Ela vem pela roda d'água Aí eu ponho ela diretamente para as caixas E a sobra das caixas cai direto aqui E aí não falta água, não esquece Certo, e aqui vocês têm uma estrutura, né É, bem avançada Como é que... Quem que fez essa estrutura? Foi eu mesmo Inclusive eu ponhei tela e... E ponhei choque também E para uma segurança a mais No caso que... Também vamos dizer aqui Você tendo... O certo mesmo Da gente ter uns porcos assim Desse tipo aqui É você ter um manejo igual a criação O do gado Você sabia disso? Porque, por exemplo, que nem está Esse lugar nosso aqui, ó Se eu fizesse outra remanga aqui Que nem estava mexido bastante aqui atrás Aí já jogava para aqui E aqui formava de novo O manejo do porco Pode ser para sua despesa Pode ser para negócio Inclusive para negócio é melhor ainda Que as despesas é menos Então o correto é isso aí Essa daqui eu fiz só mesmo Para a despesa nossa mesmo E sobre a reprodução dos seus animais Vocês têm o macho, o cachaço O que vocês fazem com os filhotes? Os machos vocês castram? Como é que é feito? Os machos eu capo Às vezes eu separo algumas fêmeas Para reprodução também Porque a gente vai tirando as mais velhas E aí os machos a gente capa A gente engorda A gente vende No caso, tem sobra, né? Para a despesa nossa Aí então a gente tem Esse sistema aqui Para a gente trabalhar E agora vamos falar aqui Com a dona Maria Dolores Esposa do senhor José Boa tarde, dona Maria Boa tarde Dona Maria, além da carne O que mais vocês utilizam do porco? A banha, né? Que é muito utilizada E que a gente usa só a banha Porque a gente acha que a banha Para quem trabalha no sítio, na roça Sustenta melhor Porque o óleo O óleo não sustenta E ainda faz Deixa os ossos da gente fracos, né? A gente foi criada sempre no sítio Sempre queiamos porco Meu pai sempre queiou porco E também a gente utilizou Desse porco grande Guardamos uma lata de 20 litros De carne frita na banha Que a hora que a gente esquenta essa carne Ela é mais saudável Do que essa carne Que se frita na hora, né? Aí a gente fez linguiça A gente fez aquele negócio do couro do porco Murcilia do couro do porco Eu não fiz Mas a minha sobrinha levou para fazer Dos miúdos do porco, né? Ela levou para fazer murcilia Do bofe, do rim, do fígado Ai, porque mais que é? Do coração, né? Então faz essa murcilia Desses ingredientes todos Para quem gosta dos miúdos É muito gostoso Eu já comi agora Mas a gente fez pururuca Também dos torresmos Do couro do porco Deu umas pururuca muito lindas, né? Então isso aí E o torresmo Então tudo isso É aproveitamento E é uma mistura Muito boa, né? A gente fez bastante Aproveitou tudo, né? Antes a gente Quando a gente Antes Uns anos atrás A gente fazia o sabão da tripa Hoje a gente já não faz Porque dá mais trabalho Porque a cozinha A gente já faz Utiliza o sabão frio, né? Que a gente pega só a banha E a soda Mas a gente fazia muito Me criei fazendo o sabão Cozido, né? Aprendi a fazer Com a minha mãe Então a gente fazia isso, né? O sabão da tripa do porco Jogava a soda em cima E cozinhava lá o dia inteiro E dava nada Então essa produção É muito importante para vocês Para a família de vocês Nós não fiquemos sem o porco E ele é muito bom também Para reaproveitar, né? O alimento que sobra Isso, isso A gente A gente deu agora Eu tava dando Ele tava falando pra ele A gente deu o biribá Eles comem o mamão Que você não aproveita A casca do mamão A casca da banana A gente não joga nada O resto de verduras O leite, né? O leite novo O cachorro não comeu Aquele resto de comida Vai pro porco E a gente põe aquela lavagem E eles acham gostoso Ele tá boreando E esse foi mais um quadro Do Salto a Bota Falando sobre a agricultura familiar Não perca Na próxima terça-feira Aqui na TV Alamanda Tchau 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 Tchau